E o desafio de hoje é fazer um rocha em uma uva. Vem comigo! E 2018 chegou com tudo e nós do Narvile Rosa também, tá gente? Então já é dia 3, já tem vídeo novo aqui. Eu queria agradecer muito a todos vocês que estão acompanhando o canal desde 2017. Em 2017, gente, fechamos o ano com 69 mil corações aqui nesse canal, gente. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou o Narvile Rosa em 2017. Espero que vocês continuem de 18, 19, 20 pra sempre comigo, porque eu amo vocês. Só que é o seguinte, pra você continuar me acompanhando, você tem que fazer o quê? Se inscrever aqui, então ó, já desce aqui embaixo, se inscreve no canal. Quando você se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, porque esse ano vai ter muita coisa legal. Em 2017, vocês me desafiaram muito. Acho que esse foi um dos vídeos mais pedidos de 2017. Vocês me desafiaram a fazer um rocha em uva, porque vocês estão duvidando da minha capacidade. Só que não, meu amor. Eu vou fazer um rocha em uma uva, porque vocês estão duvidando, então eu faço. E pra acompanhar esse rocha nessa uva... Pineapple, delícia da alfáquer, essência que eu amo, que cai bem com tudo, gente. Abacaxi, melhor abacaxi da vida, viu? E como nós vamos fazer um rocha pequenininho, eu resolvi usar um narguile pequenininho. Olha o tamanho desse narguile. Esse narguile, ele é menor que a minha mão. Minha mão é pequena. Então, né? Vai ser tudo mini hoje. Tudo mini narguile. Mini rocha. Fogos no fundo, pra empalhar o áudio. Ó, maravilha. Então, como tá tudo pequenininho, o narguile também vai ser pequenininho. Chega de blá, blá, blá e vamos ao que interessa. Bora lá. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.